e agora o passarinho criar de novo é besta viu tá ali aberto ó e não sai e aí e aí e aí e aí e aí eu só não pulei de outro e aí 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 salve salve rapaziada beleza rapaziada no vídeo de hoje vou mostrar aqui a vocês ó soltando o azulão e mostrar um pouco do manejo de fim de semana beleza quem gosta desse vídeo deixa aqui like comenta compartilha se inscreve no canal e ativa o sininho e aí e aí aqui família tá o azulãozinho ó soltar ele um pouquinho para poder voar e nunca mais soltei e terei ali a divisória e se ele quiser sair ele sai e aí e aí botei aqui para ele agora alimentação nova tá ali ó e como ela mistura de semente estilo usada e aí aqui ó tem um pozinho de ostra colocar para ele e aí 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 soltei ela aqui para poder voar um pouquinho pulso lá no canaro chega lá vem ele já tem uns dias quando soltava esse passarinho aproveitei hoje que eu estou limpando aqui o criatório lavei todas as prateleiras acabei soltando ele vai para aí família que azul não moça ele pôs aqui simo aí aqui fora tem uma fêmea coloquei uma fêmea aqui ali está a bolinha esse aqui da frente aqui e outro está lá para frente ali não dá para ver não tem uma fêmea ali só quem não viu não viu agora família é que é demais fica escuro por causa do sol fêmea ali fêmea é saúde essas galas aqui família muito boa porque aqui você vai colocar o papel aqui dentro colocou aqui está nova espera chegar minhas criadeira e como é dê família quatro criadeiras dessa aqui de 800 centímetros vem mais ou menos aqui dali da ponta até aqui assim que essa aqui tem 60 deita ali só para queira na fêmea chega negra quer vir não só quer saber da fêmea chega chega vai para aí família que azulão lindo é é Sicher gosta é é jeweilão vamos lá vamos lá vamos lá Vai voar, vai Aí, ó Não quer saber de voar, não Pusou ali, ó O bom, família, que eu fechei todo aqui na criatória Aí posso soltar o passarinho pra poder voar E também se um dia fugir algum passarinho, não vai se bora Onde ele pôs o ali? Onde ele pôs o ali? Fica, nego Tá firminha aí Aí família, agora eu vou deixar ele um pouquinho solto aqui Voando Enquanto eu vou dar um grão Nas gaiolas Essa aqui já dei um grão Vou dar um grão naquela Também vou arrumar essa bagunça aqui Que está aqui em cima E é isso aí Fim de semana De um grão aqui no criatório Está bem limpinho E está ali o azul Paquerando a fêmea E é isso aí 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 E é isso aí